Olha, vocês costumam ver a Francine Pia e a Luana Dom em matérias divertidas, bonitas, sexy, mas agora a gente aprontou, viu? Colocamos as moças para passar a noite em uma casa onde acontecem, vamos dizer assim, alguns momentos difíceis, eventos sobrenaturais. Nossa, as duas devem ter morrido de medo, gente. Imagina a Francine. E a Rita junto, viu, Luciana? Rita, as moças, em vez de estarem de biquíni dessa vez, elas estavam em uma casa assombrada. Viu? Elas sofreram. E as coisas aconteceram? Totalmente. Ai, que medo. Totalmente, o pessoal da produção, todo mundo ali sofreu. Você sabe o que eles falaram para eu ir, eu falei, mas nem eu morro de medo dessas coisas. Batiam na janela. Não, para. A gente ia colocar a Luciana para ir. Não, eu acho que eu tenho um treco, sou mãe de dois filhos. Eu adoro, pode me chamar que gosta. Coloca aí, daqui a pouquinho a Rita vai explicar exatamente o que ela viu. Ai. Você pode não acreditar, mas casas têm a capacidade de reter emoções, sentimentos e energias, físicas e espirituais, boas e ruins. É o que Luana Dom e Francine Piaia vão descobrir ao entrar na casa. Olá, meninas. Meu nome é Rita Doller. Antigamente, aqui havia um terreno e no fundo desse terreno foi construído um barraco onde morou o filho e a mãe. E ele acabou falecendo, dormindo. Após a construção dessa casa, que aqui se encontra, vem um casal morar aqui, um casal espírita. E eles praticavam dentro dessa casa curas espirituais. Ao passar do tempo, o filho deles de cinco anos de idade vem adoecer. E ele também faleceu aqui. E foi vendida novamente a casa. Vem um outro casal com três filhos. E a esposa desse novo casal, que entrou nessa casa, após pouco tempo que estavam morando, ela começou a sentir fortes dores nas pernas. E ela acabou saindo daqui desta casa em uma cadeira de roda. E hoje eu convido vocês para conhecer um pouco dessa energia que aqui está. Vocês vão perceber que aqui na casa terão várias velas acesas. Porque nós estamos numa escuridão imensa. E vai ser a hora que as meninas vão entrar nesta casa. E eu vou mostrar alguns pontos para vocês, aonde realmente já há alguns problemas, algumas manifestações espirituais. E aí tuas. Uma casa antiga, né? Bem antiga. Olha como está quente. Está quente demais aqui. Nossa, está muito quente, Fran. É, é, é. É as velas. Tira minha blusa. Tem locais que estão mais pesados, outro um pouco menos. Mas dá para sentir muita dor no corpo, peso. O cóccix chega a queimar violentamente. É como se estivesse pegando fogo. Está um calor, né? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo o quê? Aqui é muito... Ali é... Esse canto aqui, ó. Qual? Aquele canto. Aquele canto. Aqui, ó. Ali? A Luana estava com muito medo, né? E ela passa o medo. O medo não é. Ai, está me dando um... Ai. Você quer ir na frente? Vai tu, né? Pode ir. Ai, eu vou. A última pessoa que esteve aqui nessa casa, às quatro horas da manhã, sentiu um barulho imenso, aonde começou a despencar os azulejos. Azulejo que se arrebenta. Gente, não faça isso nunca mais na minha vida. Eu não estou com você. Será que você vem comigo? Luana, você quer vir comigo? Eu não vou vir para cá sozinha. Não tem esse quarto? É. Entra. Entra comigo. Eu não vou entrar sozinha. Entra comigo. Entra de uma vez comigo. Ai, estou tremendo aqui. Vem, Luana. Vem. Vem, entra comigo. Entra. Não vou entrar sozinha. Dá para entrar? E aqui nós vamos entrar no quarto aonde faleceu este menino de cinco anos. Aqui foi aonde realmente ele faleceu. O que sente os negócios aqui? O quê? O quê? Aqui que ficava a cama dele, ó. Isso aqui é marca de cama. Ai, não sabemos, não sabemos se é esse chão aí. Isso aqui era, aqui era o, era onde o menino faleceu. Isso aqui é marca de pé de cama, tá vendo? Acabou dele ficado aqui. Não vou abrir, não vai te atirar aí tanto. Você tá louca. Você abre os guarda-roupa? Ah, não. Não tenho jeito. Você tem? Oi? A energia dos espíritos, a violência dos espíritos. Quando eles querem realmente derrubar, eles querem machucar. E eu senti muito isso aqui dentro dessa casa. Tá abaixando minha pressão. Não, não vai abaixar. Melhora aí o negócio aí. Se tu desmaiar, ferrou. Não vai desmaiar. Vocês vão conhecer o local aonde a família trabalhava, fazia os seus trabalhos espirituais. O que foi? Para, cara. Para. Que barulho é esse, escutou? Não, foi um barulho na rua. Não foi barulho na rua, não, Francine. Não foi barulho na rua, não foi barulho na rua. Tu fechou a porta? O que é aquilo ali? Fechou. Por que que tá abrindo? Por que que a porta tá abrindo, Ana? Não sei. Barulho. O barulho realmente é um assopro. É um barulho, é um barulho diferente. Cada hora é um barulho diferente. Desce, Francine. Eu tô com medo. Acendeu uma luz. A Francine me tocou e falou, olha a luz. Eu tinha acabado de passar com a Francine, a luz tava apagada. Não sei, é bom que você venha aqui comigo. Vem aqui, eu não vou descer sozinha. Isso. Não, segura no correio. Ondeio solto. Aqui eles colocavam as macas. Eram colocadas aqui. Colocavam as macas. E os médios trabalhavam espiritualmente no campo de cura. Nossa, eu vou olhar aqui. Foi muito sinistro o negócio ali atrás, hein? Tá aberto. Tá aberto o quê? Aqui embaixo, eu fazia os rituais. Hã? Aqui. 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 Aqui o rituais de cura é. Elas sentiram aquilo que eu já havia visto aqui na casa e também senti junto com elas. Essa foi a primeira e real visão que eu tive das duas. Tu não vem, tu não vem, né? Que parou e foi? 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 Essa gravação toda do dia de hoje foi difícil não só pra nós, como pra todos que estiveram, toda a equipe. Eu vi o vulto. Se vai ter vulto, vai ter no quarto o menino, não vai ter naquele quarto ali. Hã? Que quarto? É tipo o quê? É tipo o quê? É uma lidação do outro quarto. Nossa, olha, primeiro eu queria dizer que nossa produção não armou nada, hein? Nada, nada, nada. A Francine e a Luana absolutamente foram lá, na cara e na coragem. Elas realmente se depararam com uma situação bem imprevisível. Rita, na casa, você estava me explicando enquanto a gente estava assistindo o vídeo, que essa casa já destruiu uma família? Já. Uma família no qual a mulher teve que sair de cadeira de rodas? De rodas. Ela realmente chegaram a empurrar, os espíritos perturbavam muito. Inclusive, Luciana, você entrando na casa, você não aguenta o peso. É um peso, é um peso imenso. Chega a queimar, parece que as costas estão pegando fogo. No entanto, eu já estava com o sintoma mesmo, tendo toda a parte espiritual, né? Todas as minhas defesas. E eu via as meninas falando e era o mesmo sintoma que já estava pegando em mim. Está pesado? Está calor? Por que calor? Queimava, queimava. Era um horror, realmente. Quando nós estávamos gravando, eles estavam mexendo no abajur, virando o abajur. Não, eu vi um barulho ali, uma coisa horrível. É, esse barulho quase não me dizendo que foi nada. Os espíritos chegaram até agarrar nas nossas pernas, entendeu? Para mim, eu estou acostumada. Coitada Luana da Francinha. Sim, lógico. Mas, realmente, a manifestação dessa casa, quem estiver assistindo pode ter certeza que isso é um caso totalmente verídico. Não foi nada montado. Não, não, eu sei. Nem eu, você me conhece, nem eu vou me colocar isso. E, realmente, as histórias dessa casa já são antigas. Teve um menininho que morreu, não é isso? Faleceu com cinco anos. Ele faleceu. A família trabalhava no campo de cura, dentro da casa. E, quando o menino faleceu, eles resolveram não fazer mais nada. E perderam a fé. Mas, o falecimento teve a ver com o que eles faziam? Não. Não teve a ver. Ficou doente? O menino ficou doente e faleceu. Só que os pais que trabalhavam, que ali faziam cura, resolveram largar tudo, abandonar tudo. Então, foi daí, então, que a casa começou a ter mais problemas. Fora o que já vinha anteriormente, que eu visualizei. Quando eu entrei, eu vi um terreno e um barraco no fundo. E eu vi que o rapaz faleceu lá. Inclusive, eu vi ele também, dentro da casa. O menino? Não, não. Anteriormente, essa casa, havia um barraco lá no fundo. Era um terreno com um barraco, onde morava a mãe e o filho. Ele era alcoólatra e ele faleceu nesse barraco, porque eu visualizei. Causas naturais? É. E, em seguida, um tempo, acho que passou quase que um ano, a mãe também faleceu lá dentro. Nossa, mas a casa é um cemitério. É. Que horror. É. Essa casa aí não é brinquedo, não. Entendeu? Inclusive, a... O que acontece nessa casa? Oi? Qual é a solução pra essa casa? Não dá pra fazer um... Olha, Luciana... Uma coisa, bate um... Sei lá. Pra tudo há um jeito na vida, né? Nem sei. Só não há jeito pra morte. Não, mas ali sim, nesse campo espiritual, o padre sabe... Dá pra mandar os espíritos indo embora? Dá, é um trabalho, né? É um trabalho. Porque tem coisas que você elimina e, dependendo, volta. Não é brincadeira. Entendeu? Eu conheço casos absurdos. Eu conheço um caso que a pessoa... O filho chegou a se matar na casa. Ai, que horror. É. Entendeu? Então, porque pessoas da casa do fundo, o filho matou a mãe, ele morava na casa da frente e o rapaz também se matou. Ai, que horror. São coisas que vão, acabam realmente acontecendo, gente. E ela escuta, às vezes, né? Você escuta os espíritos? Eu escuto. Escuto os espíritos? Você já viu, né, no cemitério, a nossa gravação. Mas nessa casa, você escutava os espíritos e eles falavam com você? Falavam. O que que falam? Mandava eu sair. Queria que saísse da casa. Você tá dormindo, você ouve o espírito? Oi? Você ouve o espírito falando? Eu ouço. Você vê aqui entre a gente, Rita? Por isso, eu vou aqui. Não, não me falam. Se me vê no meu lado, eu me falo. Eu vi já. Passa aqui. Ai, gente. Na plateia também, você consegue. Eu já sei quem é. Na plateia eu vi também. Eu vi ali, ó. Eu vi ali, ó.